Ah, boa! Boa, Zé, de como? Rebota aí, regletosa! Aí! Vai, bota na outra! Traz o pé! Sobe o pé, velho! Já sobe aqui, tem um agarrão já ali, ó! Aí, aí! Mandou! Boa, velho! É isso que é! Bota pra teia, parceiro! É, vem aí, velho! Vai! Easy recess! E aí, vem contra! Ih!